Ajustou pra cima. E no seu gol você nem viu a bola entrar, né? Você foi que nem um maluco, não foi? Nessa bola do gol? Ah. Você tá falando a maldade ou tá a bola entrar? Porque tem que ficar esperto aqui, né? Não, a gente não é lá ele. Ah, tá. Aqui é um programa sério. Aqui é um programa sério. De não ver a bola entrar pra dentro do gol. Sempre fui de boa. Sempre fui muito levado assim, mas leve, né? Não era as... É só as ruas. É, exatamente. Fazer umas meras. Exatamente. Que nem, por exemplo, a brincadeira que eu fazia. Lá tem uns lagos lá no CT, né? Que é proibido pescar. Aí eu ia à noite escondido e pescava lá. Tipo, essas brincadeiras assim. Sério de boa. Sério de boa, exatamente. O Casimira tomava as cachaça mesmo. Ele engana, porque essa cara... Ele tem uma cara de abóbora, né? A gente doa ele. Aí todo mundo acha que ele... Agora pode falar. Ganha quantas champions? Quatro, cinco. Cinco, cinco. Cinco champions, irmão. E aí todo mundo acha que ele gosta de tomar. Não, mas ele é muito... Muito centrado e... E desde a base a gente sabia que ele ia estourar. Porque ele é muita qualidade. O fisioterapeuta do Lucas tá aqui. Ele chegou com ele e ele falou assim... Tudo bom, suave? Eu sou fisioterapeuta. Eu falei, calma, irmão. Tá tudo bem. Você não vai se machucar, não. Mas ele é tão preparado que se acontecer qualquer coisa. O cara perdeu pra mim no travessão e ficou puto. E lembrou hoje. Lembrou hoje. Eu falei assim... Mano, esse é o igão, mano. Eu fiz um desafio com ele. Ele é travessão no seu site, né? Só que falei assim... Mano, não vou falar nada, né? Porque vai que não é, né, velho? Aí ele chegou e falou assim... Ah, eu já gravei com você e tudo. Eu falei, eu lembro de você. Sabe por que eu lembro? Porque eu perdi. Nunca. Sabe quando eu vou gravar de novo com ele? Você não tá fazendo o bom. Vamos fazer um, mano. Revancha, pô. Quem tem que pedir revancha é o Corinthians. O Jucanalha, São Paulino. Doente, maluco. Ele é, cara. Perdeu pra mim o desafio lá na academia, lá, inclusive. Mas eu ganhei. Puti mesmo. É, você ganhou, mano. Alô, alô, São Paulinos, corintianos e todos. Sejam bem-vindos a mais um PodPá. Que quarta... Quarta. Quarta-feira. Quarta-feira, dia de alegria. Já vai chegando, pedindo seu rango. Se prepara que hoje vai ser um dia muito bom. Bate muitas palmas pro campeão da Copa do Brasil, Lucas Moura, rapaziada. Ah, bate palma aí. Caralho. É o ídolo da Anação Tricolor. São Paulino. Ô, Lucas. E aí? O campeão voltou? O Tricolor voltou? Esquece? Onde você tá? Tô bem, graças a Deus. Satisfação enorme participar aqui com vocês. Grande fã. Pô, tô muito feliz, cara. Vivendo um sonho. Tricolor campeão, Copa do Brasil. Campanha aí mágica. Muito feliz, feliz demais. Foi no primeiro jogo contra o Corinthians, né? Da semifinal. E aí eu assisti... Você não tinha assinado nada? Não tinha assinado nada. Caralho. E aí eu assisti o jogo lá. Corinthians não ia passar de São Paulo. Podia não ter ganho. Aí não vinha, Lucas. Falei que ele ia chorar. Eu assisti o jogo lá no resort. E tinha bem mais São Paulino do que corinthiano nesse resort. E aí todo mundo falou, Lucas, volta pra jogar o segundo jogo e tal. E aí aquilo mexeu bastante comigo. E aí no dia seguinte, né? Eu fiz meu treino lá na academia. Fui pro quarto tomar banho. Você ficou puta assistindo o jogo? Ah, fiquei, né? Porque acho que era um jogo que o São Paulo jogou muito bem. Aquele jogo, inclusive. E não merecia ter perdido. E aí eu falei... Ah, mano, Lucas. Aí eu tomando banho depois do treino. Falei assim, caramba, e se eu voltar, você já veio? Aí chamei minha esposa e conversei com ela. Falei assim, então vamos orar aqui, fazer um propósito. Isso ia acontecer. E aí a gente orou, fez um propósito. Aí quando foi no dia seguinte, começou a estourar um monte de mensagens, de notícias que eu tava negociando, que eu ia voltar. Do nada. Mas você já tava negociando? Já tava, não tava negociando. Aí começou... Porque acho que foi logo depois que perdeu o primeiro jogo. Aí todo mundo fez uma... Começou a fazer pressãozinha. Começou a fazer pressão, né? Volta pra jogar o jogo do dia 16 e tal, não sei o quê. E aí os diretores começaram a me ligar, ligar pros meus empresários. E aí eu falei assim, caramba, isso foi uma grande resposta pra gente, né? Caramba, no dia anterior a gente ora, pede uma direção. E no dia seguinte acontece isso. Pô, é uma grande resposta. E aí a gente tomou essa decisão, vamos voltar. E cara, foi demais. E aí no segundo tempo eu fiz a jogada, toquei pro Calera, ele tocou pro Rato. O Rato chutou pra cima. E no seu gol você nem viu a bola entrar, né? Você foi que nem um maluco, não foi? Nessa bola do gol? Ah, você tá falando a maldade ou tá a bola entrar? Porque tem que ficar esperto aqui, né? Não, a gente não é lá, ele. Aqui é um programa sério. Aqui é um programa sério. De não ver a bola entrar pra dentro do gol. Me responde aqui. O Eliton Rato nunca mais acertou na daquela. Acerta, acerta. A canha tinha dele ali é embaçada. Não, eu tô zoando porque eu falei assim, filho, o Corinthians toma gol de jogador ou com nome de fruto ou com nome de animal, irmão. Aí ele é fimanga, o Eliton Rato, vai fazer gol no Corinthians, não tem jeito. Aí eu falei, mano, vai tomar gol do rato, mano, vai tomar. Na hora que ele armou, aquele chutinho do FIFA, eu só fiz assim. Eu falei, vai se foder, mano. Quando saiu. Aí o Rojas mandou uma foda lá, o Rafael pegou no ângulo. Mano, aquela bola ali, velho. Como eu sou de São Paulo mesmo, então todo fim de semana eu podia vir pra casa. Só que tinha moleque lá que morava no Nordeste e tudo. Aí ia pra casa a cada três meses. Que difícil. Então você via muito amigos seus sofrendo de saudade? Via, via. Aí eu levava meus amigos pra casa. E aí, só que tipo assim, no comecinho eu chorava de saudade de casa. Porque eu não conhecia ninguém, imagina. Você com 13 anos chega lá e não conhece ninguém. Criança. Saudade de casa, de brincar na rua, de fazer as traquinagens e tal. Só que aí, depois de um tempo, cara, aquilo ali vira família, mano. Aí você não quer ir pra casa mais. Acorda o café da manhã, vai pra escola, volta, treino. Tem todos os horários, né? Tudo certinho. Na escola também você tinha que ser regrado, imagina. É, na escola também. Se repetisse de ano, São Paulo mandava embora. Então você tinha que realmente escutar. É, tinha que focar. Mas isso aí nunca foi o problema. Eu sempre fui concentrado, focado, nunca dei pro trabalho. Sempre fui de boa. Sempre fui muito levado assim, mas leve, né? Não era de fugir. É só zoeira. Exatamente. Fazer umas... Exatamente. Por exemplo, as brincadeiras que eu fazia lá, tem uns lagos lá no CT, né? Que é proibido pescar. Aí eu ia à noite escondido, pescava lá. Tipo, só uma brincadeira assim. Sete de boa. Exatamente. Em janeiro de 2010, a gente foi campeão da Copa São Paulo, né? Lembro. Em janeiro de 2010. E eu, camisa 10, tudo, me destaquei. Foi muito bem. E aí, quando foi, se eu não me engano, em maio, a gente foi pra taça BH. Que é a mesma coisa, só que é lá em BH. Exatamente. Vou explicar isso. Tipo isso. Só que lá em BH. Só que lá em BH. Um mês em São Paulo... É. Só que não tem a mesma proporção. Proporção que tem a taça São Paulo, né? E aí, nessa taça BH, a gente foi muito mal. A gente caiu na primeira fase. Mas aí, ser campeão da Copinha não ajudou? Você falou? Não, ajudou. Ajudou. Só que aí, chegou na taça BH e tudo. Aí, talvez, né? O time fosse, mano, a gente deitou na BH. Vocês chegaram... Na São Paulo. Relaxou. Na BH, pô. A gente vai ganhar a companhia das costas. Aí, a gente relaxou e tudo. A gente foi mal pra caramba. Só que eu me destaquei também. Eu fui muito bem. E aí... Fez gol. É. Aí, o treinador, na época, era o Barese. Ele falou assim, ó... Você vai ser um dos nomes que eu vou citar lá em cima. Ele falou isso pra mim. E aí, beleza. A gente voltou pra São Paulo, tudo. Aí, num dos treinos... Mas não pode deixar isso também tomar conta da cabeça, né? Senão... É. Não. Aí eu falei, não, beleza. Legal. Obrigado e tal. E aí, nos treinos lá em Cotia, eu me troquei pra treinar e tudo. Ele falou assim, ó... Você não vai treinar hoje, não. Porque você vai treinar lá na Barra Funda. Pedido pra você subir. Aí eu falei... Lindo. Aí eu subi e nunca mais desci. E aí, isso foi em agosto de 2010. O futebol me ajudou muito a perder essa timidez. E aí, só que dentro de campo, eu era completamente oposto. Nem aí. Jogada contra o cara grande, tudo. Nem aí ia pra cima. Da chapéu, caneta, nem aí de apanhar, nada. Subiu alguém com você desse time? Da Copinha? Subiu. Casimiro. Raf. Subiu o Bruno Vini, que tá no Grêmio agora. Subiu uma galera boa. Mas logo quando você subiu, você já teve... Só ele, o Casimiro. Você teve um destaque? Você já conseguiu iniciar bem? Então, aí como é que foi? Aí eu subi, quando eu subi, era o Ricardo Gomes, o treinador. E o São Paulo tava na semifinal da Libertadores, em 2010. E aí, o São Paulo acabou perdendo pro Inter. E... O Inter foi campeão nessa... Acho que foi campeão. Era aquela... Era aquela Libertadores que quem fosse pra final já tava classificado pro Mundial. Não lembro por quê. E aí, acabou... Tá ligado dessa? Mano, é... Foi 2010 que perdeu pro... Estudiantes. O Inter perdeu pro Mazeme, se não me engano. Não foi no Mundial lá. É que o Inter acho que ganha do Estudiantes na final. É, acho que foi isso. Não lembro. Aí, enfim... Aí, o São Paulo foi eliminado pelo Inter. O Ricardo Gomes... É... Saiu. Acabou com a dele. Saiu. Aí, o Milton Cruz ficou como interino. Inclusive, o Milton Cruz, com ele que eu fiz a minha estreia contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Joguei quatro minutos. E aí, o Milton Cruz ficou como interino num jogo. No jogo seguinte, quem que o São Paulo chama pra ficar como interino também? O Baresi, que foi meu treinador. Aí, foi pronto. E aí, foi... Essa é a diferença aqui, ó. Nossa! Vamos, São Paulo! Dancinha! E aí, eu fiz com o Baresi, eu fiz... Foi Cruzeiro, Corinthians... Mais um. Acho que foi dois ou três jogos no banco. No jogo seguinte, eu fui titular. Nunca mais saí do time. Até ir embora o Paris Saint-Germain. Me fala uma coisa, você falou que subiu junto com o Casimiro e tal. O Casimiro tomava as cachaça mesmo? Ele engana, porque essa cara... Tem uma cara de abóbora, né? A gente doa ele. Aí, todo mundo acha que... Agora, pode falar. Ah, o Rui ganhou quantas champions? Quatro, cinco? Cinco, cinco. Cinco champions, irmão. E aí, todo mundo acha que ele gosta de tomar, não. Mas ele é muito... Muito centrado e... E desde a base, a gente sabia que ele estourar. Porque era muita qualidade. Quando eu subi, eu não tinha essa pretensão. Mas aí, começou a dar uns barulhos na torcida, né? Porque Marcelinho, pô, aí associava com Corinthians e tal. E aí, os caras... Não, você é Lucas, não. Você é... Aí, eu peguei, vai dar, mano. Vou mudar isso. E ainda mais no começo, né? Se eu esperasse mais tempo, ia ficar estranho, né? Depois mudar. Não, foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. Eu vou bem no começo, ali. Eu falei, não, eu quero usar meu nome de batismo e tal. Lucas. Mas era na camiseta Marcelinho, estava inscrito? Era Marcelinho. E aí, inclusive, quando eu... É, 37. Inclusive, quando eu mudei pra Lucas, nos primeiros jogos, eu não fui muito bem. E aí, o cara falou, pô, tira o Ludo, volta o Marcelinho. Deu tudo certo, porque, tipo, a final com o segundo jogo no Morumbi, Morumbi lotado. E era também um título de São Paulo que foi contra o Tigre. Tigre, né? Você pode perguntar pra ele, sabe? Ele lembra. Pergunta pra ele. Pesquisa aí, porque eu não desculpa, irmão. Pesquisa aí que eu não tô lembrando. Mas, mas... Mas isso é verdade, Dmitry, porque ele vendido, mano. Se ele se machuca, o PSG fala assim... Forte abraço, Lucas. O que vocês acham? Aí, você fala assim, filho, não adianta a gente falar, né? A decisão que tem que tomar é você, é a sua carreira, né? Você tem que tomar essa decisão. Aí, eu pensei... Aí, por esses fatores, né? Cidade mais top, um monte de brasileiro, time do momento. E financeiramente ainda melhor? Falei, ah, vamos pro Paris. Escolheu outro time. Eu vi que você não tinha oportunidade, irmão. Por que você acha que você não entrava tanto? Então, assim, no começo eu até joguei bastante. Depois chegou o Cavani. E aí, a gente começou a brigar por posição ali e tudo. Mas você acha que tinha a ver você brigar com a posição pelo Cavani? Então, porque tinha o Híbrido e o Cavani, né? Então, o Cavani acabava jogando um pouco mais na beirada, né? Ô, Cavani, você é sem travante, cara. Não se... Entendeu? O que é bolo é bolo, o que é torta é torta. Cada um na sua. Escutou, Cavani? Eu não queria sair, né? Falei, mano, vou continuar. Tem prato que vem, vamos que vamos. Aí, chegou o Neymar. Eu falei, coisa linda. Vamos reditar a dupla da seleção. Você é louco, meu parceiro. Top e tal. Aí, os caras foram e me chamaram, falando que eles iam trazer o Mbappé e que eu ia perder meu espaço e tal, que eu poderia procurar outro clube. Aí, eu peguei e falei assim, não, mas não, eu quero brigar pela minha posição, tenho um contrato, quero brigar aqui pelo meu espaço. Traz a Mbappé e ela vai brigar junto, né? Exatamente. Vamos, é aí, joga os três também. Tá porra! Aí, eu sentia que a gente podia dar samba ali. Só que, aí eu falei assim, mano, isso em agosto, né? Quando começa a temporada. Aí, eu falei, aí, eles torceram o Mbappé e tal, em Neymar e aí eu comecei a ficar fora dos jogos. Nem ia convocado. Eu falei assim, mano, eu vou tentar até janeiro. Se janeiro nada mudar, se janeiro nada mudar, eu vou procurar outro lugar, né? Aí, tentei até janeiro. Tipo, fazer a minha parte, arrebentava nos trens e tudo, aí nem era convocado. E aí, foi o período mais difícil da minha carreira, assim, né? Porque, tipo, você vê que você tá bem, você vê que você pode ser útil pro time, pode ajudar, pode participar. Mas você tinha respostas? Porque não era convocado. Não, eu nem falava nada. Nossa, que horrível, Lucas! Ah, é isso? Vai fazer o quê? Você tá... Foi sua fé que te manteve firme? Foi, total, total. E aí, foi nesse período que meu primeiro filho nasceu, né? Foi nesse período que Deus mandou meu primeiro filho, o Miguel. E aí, quando eu chegava em casa, eu pegava ali no colo, esqueci de todos os meus problemas. Fisioterapeuta do Lucas tá aqui! Ele chegou com ele, ele falou assim, tudo bom, suave? Ô, esse fisioterapeuta, eu falei, calma, irmão, tá tudo bem, você não vai se machucar, não. Mas ele é tão preparado, se acontecer qualquer coisa... Daqui a pouco eu vou dar uns piques ali no quarteirão, daqui a pouco. De verdade, que atleta exemplar, rapaziada. Top, top, top. Mano, vai se foder, Jesus. É, mano, o cara atrás fez o fisioterapeuta pra uma entrevista. O cara perdeu pra mim no travessão e ficou puto. E lembrou hoje. Lembrou, cara, disse, mas eu falei assim, mano, esse é o Igão, mano, eu fiz um desafio com ele, no travessão, no seu site, né? Só que eu falei assim, mano, não vou falar nada, né? Porque vai que não é, né, velho? Aí ele chegou e falou assim, ah, eu já gravei com você e tudo. Eu falei, eu lembro de você, sabe por que eu lembro? Porque eu perdi. Nunca. Sabe quando eu vou gravar de novo com ele? Ih, que tempo de revancho o Corinthians. Assim, a nossa história nessa Champions aí começou numa fase antes, nas quartas de final contra o City. Quem fez o sorteio foi o Júlio César, o goleiro, né? Na hora eu tava achando o sorteio lá, ele fez o sorteio lá. Tota R-City. Aí eu liguei pra ele e falei assim... Vai se foder. Não, é isso que eu ia falar pra ele. Você lascou com a gente, né, velho? Aí ele falou assim, não, fica tranquilo que vocês vão passar. Ah, vai, ah, beleza. E aí o primeiro jogo em casa, aí eu tava no banco. Aí no primeiro tempo, se eu não me engano, foi no primeiro tempo, o Harry Kane machucou. Aí eu entrei, aí a gente ganhou de 1 a 0 esse jogo. Ganhou de 1 a 0. Aí foi o segundo jogo lá, foi aquela loucura, que foi 4 a 3. O Sterling fez o gol no finalzinho. O Sterling não, o Agüero. O Sterling, o Sterling, se não me engano. Fez o gol no finalzinho. Aí eu tinha saído do jogo já. Eu tava no banco, na hora que ele fez o gol, eu baixei assim e comecei a chorar, velho. Falei, caramba, faltava, tipo, faltava 4 minutos pra acabar o jogo. Aí comecei a chorar, mano, assim. Aí eu, quando eu levanto assim, tá lá no VAR, lá no telão. Checando possível impedimento. Aí eu, caraca, já deu... Aí quando tá lá, gol não validado e tal. Aí eu já continuei chorando, mas de alegria. Já mudou. E aí, pô, acabou o jogo, a gente classificado. Aí quando a gente classificou nesse jogo aí, eu tinha muita convicção que a gente ia pra final. Eu falei assim, mano, não é possível. Deus não deixou a gente passar desse jeito pra cair na semi. E aí a gente pegou a Jax, que era a sensação da competição. Tava jogando bem, mano. A Jax tirou a Juventus, tirou o Real Madrid. Então jogando bem demais, pô. E não é que tirou? Não, tirou o jogo. Tirou, tirou. Por propriedade, é. Sim, sim. E aí, primeiro jogo em casa. Perdemos de 1 a 0. Aí eu lembro que depois desse jogo eu vou na... Os caras estavam voando, né? Voando demais, pô. Delete, Ziek, De Jong, o Tadik, camisa 10 lá. Nossa, que jogador. E aí acabou o jogo 1 a 0 em casa. Aí eu vou na nossa torcida, aplaudir a torcida e tal. Eu falei assim, não, vamos que a gente vai buscar lá. Aí beleza. Aí chega em Amsterdã. Primeiro tempo, comecinho, pum, 2 a 0 pros caras. Aí eu falei, caramba, né? E pior que a gente tava jogando bem. Só que os caras, dois contra-ataques lá, pum. E aí eu falei, mano, vai dar certo, velho. Vai dar certo. Não tem que eu falei, eu tô... Isso foi no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, aí a gente foi pro vestiário. Aí eu lembro que o treinador falou assim, a gente precisa fazer um gol. Se a gente fizer um gol, a gente tá no jogo novamente. E aí a gente volta pro segundo tempo, eu falei assim, é os 45 minutos aqui da nossa vida, velho. Tudo ou nada. E aí a gente já começa a pressionar os caras lá em cima, ele já não consegue sair com aquela toqueira. Aí com 55 minutos, pum, eu fiz o primeiro gol. Foi os três gols de esquerda. Ô safado. É. Cara, é Deus. E aí, e aí, cinco minutos depois eu fiz o segundo gol. Esse aí é Inácio. Esse foi o salão total. Foi o salão total. O que aconteceu na área ali? É, mano. Esse ali, o que você conseguiu driblar, mano? O salão me ajudou muito ali. Padre, o cu de costas pro gol, pá, já virei chutando. E só tinha um espaço pra passar ali, pra ser gol. E passou naquele espaço. E aí, dois a dois. Aí eu falei assim, cara, a gente fez o mais difícil. E a gente tá jogando bem. A gente tem agora 30 minutos pra fazer só mais um gol. Falei, a gente fez dois gols aqui em cinco minutos. E aí vai sair quando o último gol? Então. Pois é. E aí a gente pressionando e tal. E aí não sai o terceiro gol. E aí contra-ataque, os caras, bola na trave. Nada. E aí o jogo, o tempo passando, o tempo passando. A torcida vai começando a ficar tensa. Assoviando, aquele clima tenso. Aí no último minuto eu falo assim, mano. É a última chance aqui, velho. Não tem como. Eu vou ficar perto da área aqui. Se a bola vier, eu vou chutar. E aí o Sissoko lançou lá na área, né? Nosso atacante, o Fernando, ganhou de cabeça. E aí, nisso que ele ganhou de cabeça, eu passo assim. A bola vai pro Delialle. E aí eu passo atrás dele assim, e ele dá um toquinho. Nem sei se ele me viu, como se foi cagada aqui que foi. Não, ele viu, mano. Será que ele viu então? Foi o maior passo, mano. E aí, na hora que eu vi a bola, eu falei assim, mano. Tô nem aí, vou chutar. Se eu chutar grama, se eu chutar o zagueiro. E aí eu chuto assim de canhota, e ela dá tipo uma resvaladinha ainda no pé do zagueiro. Que ela tira mais do goleiro ainda. Mano, aí quando ela bola vai pro fundo da rede. E o que que vem na cabeça nessa hora? Explosão de emoção. Não dá nem pra explicar. Não sabia nem o que fazer pra comemorar. Que eu pulei. Na hora já deslizei também de joelho. Não sabia o que fazer pra comemorar. Eu não lembro quantos minutos de acréscimo era. Seis minutos. Seis. Na hora que a bola do Lucas entra, é quando o relógio vira 96. Exatamente. É tipo assim, virou, virou 96, a bola entrou, acabou o jogo. Os torcedores fizeram um monte de camisa lá. Escrita assim, Lucas, com um montão de aço e o número 96. Eles fizeram 90 mais 6, sabe? Eu jogo truco também. Mas você é bom? Então, na verdade, assim, eu ganho a vida no truco mesmo. Sério? É, eu ganho a vida no truco. O futebol é o hobby. É, é, é. Só pra tirar a onda, né? Nossa, o cara me elimina o meu time e vem me tirar essa onda, né? Mas peraí, tem dois tipos de truco. Truco paulista. Joga o truco paulista. Não, o truco certo. É. Certo. Vai lá em Minas e fala o truco certo. Vai lá em Minas. Eu aprendi o truco de Minas. É, truco de Minas. Os caras tiram todas as cartas. Toda hora tem uma mina. É, é isso aí. É, é o truco Nutella. E aí você marca a carta ali, o quadro de paulista, toda hora é o zap ali. É, né? É, não tem graça. Ô, irmão. E eu jogo o paulista aí de trio, né? Prefiro jogar de trio. Exato. Aí sai mais caro. Seis pessoas, ok. Isso aí, ó. O cara é malandro, irmão. Joga o revólver em cima da mesa. Truco de trio, irmão. Quebra a mesa. Quebra a mesa. Dá bicuda na mesa. Não existe pai e mãe. É. Você é louco? Essa hora não tem hierarquia. No truco não tem hierarquia. Seu pai vira pra você e fala assim. Truco. No truco pode. No truco pode. Tudo. Vamos. Mas esse aí o paulista não sei jogar, não. Seu truco outro meu trio. Fechou. Leva-me ensina esse e eu tô... Não, você não tá no meu trio, não. Eu não sabe nem o paulista que ele é outro. A gente tem uma academia lá em São Bernardo, né? Então é o lado mais empreendedor aí. Que... Fitness. Fitness. Qual que é o nome da academia? L7 Life Club. Chique, ó. L7. L7. Ele é o primeiro, tá? Esse é o primeiro, tá? E na verdade é um clube, na verdade. É uma academia com conceito bem diferente, porque tem piscina, tem quadra poliesportiva, pilates, dança, luta, tem tudo. É completo, né? É completo, é completo. Então, pra todas as idades. Restaurante. Mano, tem Instagram aí pra galera só conhecer também. Tem, aí, L7 Life Club. Por favor, galera, entra lá. Você conhece. Tá até na minha bio, na minha bio. Mano, esse cara, ele é muito... Ele se cuida muito. Na um dia nessa máquina, pode chutar o balde, que é o dia do lixo. Aí tem que você come. Não, aí, tipo, negócio de pizza. Vai quantos pedaços? Ah, ele arregaça. Ah, depende, aí ele arregaça. Aí, tipo, como vai? Não, não. Como uns seis pedaços. Aí, arregaça. E dois pedaços da doce. De abacaxi. Aí, entendeu? Aí, abacaxi. Não, aí chute o balde. Aí, eu como fazer. Pode, pode. Até onde eu estiver aguentando jogar em alto nível, eu vou jogar. Mas, assim, eu tinha colocado uma meta na minha cabeça. Sei lá, até os 35, 36. É mais ou menos a minha meta ali. Já tem muito futebol, hein? Mas, se eu chegar lá, se eu chegar lá e estiver bem, se eu estiver lá, se eu estiver lá, se eu estiver bem, que eu estou aguentando, que eu estou voando ainda, que não perdi minhas características, vambora. Ah, mas também, se perder umas características, porque você é muito fora da curva. Se perder as características, só para não... Tipo assim, Lucas, eu não aguento correr mais tanto. Mas aí, do pai, é monstro. Porque, tipo, mítico, o Lucas chegou aqui no Brasil. A gente vê, molecada, atacante, 16, 17, 18 anos, não está correndo? O que o homem está correndo? Sim. Não, juro. Quanto corintistas... Eu falei, tem quantos dele? Tem quantos dele? E tem quantos nossos? Lucas, que isso? Irmão, é sério. Era algo, tipo, que estava discrepante, estava sobressaindo muito. Era algo que você fala assim... Não, é bom. Até para desfazer essa lenda aí que as pessoas falam, que a parte do 30 está velho já, né? Você viu o Rafinha aí com 38 voando, o Marcelo, eu. Então, tipo assim, hoje você tem as, né, como falar? Todos os recursos, né? Exatamente. Os recursos necessários para você se cuidar, né? E você ter uma carreira mais... É mesmo, porque antigamente, quando falavam que o jogador chegava a 30, já era... Mano, hoje 30, tem gente que está meio... Exatamente. Então, eu me sinto muito bem. Com 30 anos, eu estou com 31, né? Me sinto mesmo quando eu tinha 25. O Juca Anália, São Paulino, doente, maluco. Ele é, cara. Perdeu para mim o desafio lá na academia, inclusive. Mas eu ganhei. Putz mesa. Você ganhou, mas... Estou esperando a revanche. Que engraçado isso, cara, tirando um jogador. Isso é muito bom essa vida, mano. Não vai ter revanche nunca. Mas o papo é o seguinte, o Juca, acho que quando ele viu que passou do Palmeiras... Ele falou assim, foi quando passou do Palmeiras, né? Acho que ele fez essa promessa. Foi antes do Palmeiras, né? Mano, porque tipo assim, o São Paulo ia enfrentar o Palmeiras... A campanha do São Paulo foi linda, mano. Palmeiras, grande rival. Corinthians, o maior rival. E aí, o final contra o Flamengo... Ah, louco. Incontestável. Mas aí, quando ele viu que era o Palmeiras, ele falou assim... Mano, ficou difícil, mas aí ele fez a promessa. Ele falou, se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, eu vou do Morumbi até a Nossa Senhora Aparecida a pé. E ele está indo a pé. Aí, eu tirei aquela onda, falei assim, o quê? Falei, não vai ganhar, né, meu irmão? Brinquei com ele, aí ele falou, não... Se ganha, é nóis, não sei o quê. Aí, passou do Palmeiras. Eu falei, e aí, a promessa? Ele falou, a promessa está de pé, porque era o Corinthians, né? Tipo, mano, passou do Corinthians, eu brinquei o semblante dele, fez assim, ó. É, mano. Já começou a precisar no mapa aqui. Tanto que aquele dia que a gente trombou, no dia que ele estava saindo aqui, eu falei... E aí, eu falei, não vai roubar, mano. Faz na moral. Ele falou, não, eu vou fazer na moral. E eu falei, você está arrependido? Ele... Não, mas eu vou, mano. Ele está indo. Ele está fazendo pela fé dele, pela moral, o clube. Mas o que é muito louco de apontar aqui, o Juca estava nos jogos das finais, fez o... Fez conteúdo, está aí no canal, no Quebrada FC. O Lucas ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato. O Juca foi quem entregou ele, junto com o corpinho. Eles entregaram para o Lucas. E agora o homem, eu não sei onde ele está. Liga para ele aí. Posso ligar para ele? Pode, liga aí. Quando você está chamando ele aí, gente, ele é o apresentador do nosso programa, Quebrada FC, irmão. Eu queria saber onde você está. Mano, os caras me sequestrou da avenida, os caras não me deixaram continuar andando e me trouxeram para o hotel. Não, você atende a delegação, tem que ir para o hotel. Mas você está em que ponto? Você está em que cidade? Em que município? Não fala muito detalhado. Mas onde você está? Eu quero saber, falta quanto? Eu cheguei, eu estou a 65 caindo, para chegar. Mano, que isso, Juca. Você está tipo, mas um dia você consegue, você acha? Quero tirar amanhã, mano. Deixa eu fazer um tempo para ele. Se não chegar amanhã, eu chego sexta de manhã. Faz aí, ele responde. Ô, Juca. Olha o Mítico que está falando com você. Mano, até agora, juro mesmo, mano. Estou achando um parabéns. Parabéns. Internet inteira, pode patar todo mundo maluco nesse seu bagulho. Mas o que está sendo mais difícil até agora para você, mano? Mano, as dores, né, mano? Estou com o pé inchado. O Juca tem muita lesão, rapaziada. É, mano. Então, assim, o primeiro dia, né? O nervo ciático doeu. O segundo dia, olho no pé, pé inchado. Quebrado, FC, pô. Donozelo. Então, assim, é muito, mano, é muito longe, irmão. Ô, tem um cara que quer te ver aqui. Está emocionado de te ver aqui. Olha ele. E aí, meu irmão? Como é que está? Beleza? Fala com ele, senta aí, senta aí. Já vem, já vem. Está lembrada lá também, hein, Fih? É, vocês fizeram acho que na mesma escolinha. Já perdeu quantos quilos aí nessa caminhada? Aí, ó. Imagina. Força aí, mano, força. E ele foi com a sua camisa, hein? Foi com a minha camisa lá. Fala, meu leão. Eu vou aí te ver, hein? Não vem não, mano. É longe, né? Ele que tiquei andando, para ver se afina um pouco. Mas está tudo certo. Meu irmão, muito bonito o que você está fazendo. A gente está acompanhando daqui. É emocionado para caramba. Fé na caminhada. Já, já acaba. E aí, a sua redenção vai ser quando você estiver lá. Olha os dedos do homem. Está todo fodido. Um documentário, né? É, um documentário legal aí. Saiu hoje? Foi hoje que saiu o primeiro episódio? Não, meu episódio já tem... Mas só tem um episódio liberado, né? É no Amazon? Lá no Prime Vídeo. É, no Prime Vídeo, é. Qual que foi a ideia desse documentário? Sem dar muito spoiler, porque se você quer assistir, corre lá no Prime Vídeo e assiste. É? É no YouTube também. No YouTube da Prime Vídeo, é. Ah, tá. Na verdade, foi a ideia da Forcon, né? Que é a agência do meu empresário. E eles pegaram os bastidores, né? Dessa minha volta para o São Paulo. Desde quando a gente estava ali para assinar o contrato. Depoimento das pessoas que fizeram parte. E na verdade, foi uma surpresa para mim também, né? Eles pegaram os depoimentos e eu nem sabia. Então, te emocionou para caramba. É. Foi bem emocionante. E aí vai sair o segundo episódio. É, quantos episódios? Você sabe? Então, vai sair o segundo agora. E aí, talvez, vai ter mais um aí. Vamos ver. Meu parceiro de infância, o Júlio. O Juca virou um moleque que a gente ama ele também. Ah, os caras tudo felizes, chorando. Não, é da hora. Não tem como ficar triste pelos nossos amigos. Não tem como. A gente fica feliz, mano. Não tem como. Eu fiquei muito feliz. Isso que é amigo, né? Já tinha ficado para trás. Não, e outra também que, pelo que o São Paulo fez e etc. Meio que você respeita. Não vai falar que não. Meio que tipo assim. Eu estava falando dos meus amigos, mítico. Tipo assim, os amigos, São Paulo, pô. Ficou tudo bonitinho, mano. O São Paulo, tudo certo. De boa. De boa. Não, não tenho nada para falar do clube também. Muito bom isso aí, Maria. Isso eu sempre quis fazer, mano. O quê? Assinatura? É uma assinatura, uma parada foda. Você não tem uma assinatura, não? É meu nome escrito completo. Eu achava que só eu. Eu era assim, eu me sinto o maior tonto. Lá no lugar da assinatura, eu escrevendo meu nome certinho, assim, essas coisas. A do meu pai é muito foda. Cara, quando eu pego, eu toco pra vocês. Você faz como? Igão. E o coração. Eu coloco o mítico e o coração. Eu coloco o mítico e o coração também. É foda. Ah, vai se foder, mano. Nós estamos fazendo as coisas. Aí, ó. Camiseta do campeão da Copa do Brasil. Certo, rapaziada? Vamos deixar onde essa aí? Pendurada. Pendurada. Do lado da do Roger Guedes. E nunca mais voltou. Mano, da hora. Tá certo, ele foi ganhar um dia. Da hora demais. Meu irmão, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Pô, prazer exato. Sucesso na sua caminhada. Obrigado. Na sua trajetória. Muito obrigado. Tudo na sua vida. Você é um cara muito foda. Bem preparado pra caralho. Obrigado. Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E, ó. Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? Exatamente. A gente conhece, sabe que a nossa audiência, às vezes, não tem tempo pra ver todo o papo. Também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos. Então é aqui que você tem que ver. Tá bom? É isso. Fica no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde. A cor do canal é verde.